E aí pessoal, beleza? RimaSlogAD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos. E aí pessoal, beleza? Fogo de artifício é quando tem droga na quebrada, mas vai ter quando tem a favela na telinha. Obrigado, minha carne não vale nada, a carne preta é mais barata. Sou pesado, viu? Como eu faço, cê não vai pegar. Vou fazer isso aqui, mano, eu vim só pra te matar. Quer pra meu espelho? Você é tão ruim. O que é o espelho? Fala isso, espelha em mim. Quem não fazer isso não vai dar aqui pra você. O que é isso? Eu faço, mano, isso que é LAP. Mano, calma lá, chego agora, MC. Flow verdadeiro, desde 2018, fazendo isso aqui. Não tem sentido, porque eu vim pra rodar essa carniça. Vim pra rodar a carniça, isso não é crime. Ele passou o round atacando o Flamengo. No Rio de Janeiro, cê fala outro time. Bata suave, irmão. Cê sabe que o rap já invade os rádios. Já que você quer falar sobre o jogo, seu parceiro vai para fora do estádio. Mas você já vai morrer, quando eu canto nessa linha. Porque seu voz se pute, você solta por polinha. Quer falar do seu ringão, só tá por gracinha. Quem sabe do RJ, essa pipoca que torce pro Flamengo, não é só ele, é bandeirinha. Não é só ele, é bandeirinha. Mas você só tá de brincadeira, descendo a ladeira, tá perdendo a linha. E você ficou reclamando, chamei de galinha e balança as asinhas. Quando você tá perdendo a rima, perde a disciplina e começa a fazer a dancinha. Eu tô na porta, eu tô na porta, eu tô na dancinha. Eu tô no amoral, porque você sabe bem que eu tô no instrumental. Sério mesmo, RJ? Esse que é seu reprise em tente nacional? Eu sou terceiro arrombado, desço a ladeira de bike. O meu freio é manual. O seu freio é manual. Vai morrer hoje e amanhã. Se eu tô num call underground, relapogou Marquinho. Eu sou o Rolimã. Ei, ele não entendeu? Aí meu mano, você toma um pau. Realmente eu sou do nacional. Sou relapogou Marquinho. Cachau. Você vai querer que você não é pistoleiro. Você pode fazer cachau, porque você não é artilheiro. Quando eu quimo, desanimo. Sabe que você é bombebeiro. Se eu é Marquinhos do carro, você toma um rodo, porque eu sou bequinho zagueiro. Ele é Marquinhos zagueiro, então você não é MC. Vai perder porque é o PSG. Eu sou o Benzema, vem do Real Madrid. Meu mano, você tá em perigo. Pode me chamar de Vinícius, que é uma malvadeza que eu faço contigo. A gente já vai levar, mas essa rima é clichê. Então eu já vim matar. Ai, Arnondi, eu não sei. Mas esse papo é papo. Ele vem falar papo, só que o dele é curado. Sem assunto. Isso cê não tem. Mas cê vira de fundo. Já que não manda bem. Por isso que perdi aqui no Nino. Um perde, outro morre. Carioca, Flamengo, tá só cheirinho. Sou carioca, né? Você tá bombando. Vou te matar e vou te enterrar no piscinão de ramos. Ai, eu vou te ver se eu proceder. Come na Casa Branca. Casa Branca é pequena pra você. Não é pequena pra você. Os cariocas realmente acham que vão mandar em SP. Só que eu que tô aqui. Eu mato, cê se cudeu. O aposentado do Tango, o matante do Coliseu. Tchana, tchana. Ele falou que é o mascote do Coliseu. Eu sou o mascote e o maior campeão sou eu. Amigo, respeita ou você vai embora. Tem o Tango e o Coliseu. Você tá chegando agora. Tô chegando até agora, mas isso não é então. Porque isso é o ROG, isso é malgrate não. Chega agora e a gente tem representatividade. Eu achei foda quando a rapaziada te escolheu. Você subiu no palco e falei, esse menor já venceu. Mas você falou que eu sou fudido. Eu sou aposentado, então por que cê te tirou foto comigo? Esse menor já venceu, né? Que contrau pra derrota foi você. Ele é o maior campeão do Coliseu do Papante. Desculpa, mas é campeão. Eu prefiro o Kante. Você não contou a viagem toda. Uma parte ficou em autêntico. Você não falou quando você foi levantar, mas no banheiro começou a dar e causou a turbulência. Não falei tudo no meu ataque. Eu lembrei agora lá da área de embarque. Geralmente embarca quem tem empolho, quem tem dinheiro. Passageiros com 300 dentes embarcam o primeiro. Mentira! Esse é vacilo. Primeiro vai criança, primeiro vai menino. Primeiro vai quem tem bicho, menos quem tem estilo. Mas primeiro de tudo vai quem tem mais de 300 quilos. E, não é mentira, não é real. Não existe aceito preferencial. Você ficou no primeiro banco, meu parceiro. E o piloto falou, quem for mais feio, morre primeiro. E se é mentira sua, tá ligado que você não é nenhum, né? Você que foi na frente, marcado o avião batente, seu peito servindo é certo. O airbag sou eu. O avião se empapidou. Agora vocês entenderam como a cara entrou. Mas venha morrer primeiro e ser eterno. Falou que você morrer primeiro, que você é o primeiro a escutar o capeta do inverno. Ah, você falou primeiro é morrer o mais feio. Você não vai primeiro, porque senão o inferno vai ficar cheio. Ah, deixa eu falar pra você como é que é a cena. Seu peitinho te vai guardar o capeta. De novo você reparando o efeito de homem. Eu já falei, Johnny. Tava inveja por silicone. Enquanto você chegou no inferno, foi uma aparição. O capeta foi embora, sob nova direção. Eu nasci numa casa sem prata. Por isso pra minha mãe vou dar uma prada. E mais que isso, comida no prato. Por isso agora, mano, você vai ter que entender, meu parceiro. Que eu vou construir meu legado. Não é de jogos dourados, mas é neles que eu caminho. Pois eu sei, mano, que quando eu olho no teu olho, eu não me sinto sozinho. Sei que você também tem um sonho como eu tenho. Então agora você vai ser capaz. Isso é hack contra outro hack. Vamos ver quem tem dois dois que sonhar mais. Eu tenho um sonho como você tem e tenho milhares de sonhos como os meus. E tenho planos imagináveis, eu tenho que ele só conhece Deus. E quem tá comigo, quem corre, o perigo tem chapa, sou minha fome. Quem sente só sinto quando eu olho no olho do outro e pego o microfone. Vai tendendo o tio, eu vou ter que explicar que eu já vim do dedo. Clave, guri, eles querem o regional, aqui é guri, barreto. Gripão, gripão, cê não viu? Se mandaram de irmão, por viu? A minha diferença por negão é que eu ganhei os 20 mil. Pode crer, eu tiro o chapéu. Mas do seu ego subiu e caiu dois que é de papel. Hoje você tá vivo. Digamos, é tipo um pastel. Você ganhou os 20 mil. Não, quem ganhou os 20 mil foi Nel. Fala, quer que eu abro a minha conta? Vamos entender como fica com essa sua rima pronta. Você é uma bababa, tá tonta. Pra tapar eu dar uma pisada. Fala que eu não ganhei com os investimentos na minha quebrada. Tchau, eu também tô investindo na minha. Eu sou um cachorro, puxei com a rocinha. Por isso agora, parceiro, vai tá se enfrentando nessa rinha. Você acha que só você tem sonho? Tudo entendendo, a rima é hilária. Eu quero saber de valores e reais, isso mora e não dá conta. É isso, pai. Eu vou te falar o que é que faltou. Faltou moral, faltou verdade. Pra você falar que outro ganhou. Pra mim foi eu que ganhei. Sem maldade você pular na bala. Porque a lágrima no olho da minha coroa vale mais do se você paga. Polícia, agora eu falo que essa é gracinha. Você vê a lágrima no olho da sua coroa e no dedo da minha. Não tá entendendo nada. Por isso agora a mim você não se compara. O mesmo cheque de 20 mil que vou retusou. Pra enxugar a lágrima do Jota, você quer cegar na minha cara. Eu já estreguei, então se esquiva. Que o prado vem te batendo. Tá vendo qual que é a minha brisa? Eu tô vendo assim com a coroa. Sem maldade que eu sou da favela. Me apresenta a mulher que te fez que eu peço. Desculpe matar o ente dela. E aí, bravão, agora qual que é? Não vai desperdiçar o segundo round falando que eles não sabem o que quer. E sem maldade, não tô buscando um pé. A sua alma sem verdade eu levo sabe qual que é. Daquele lugar onde você acha que impera. Só que meu levo de março da terra. Na chique de palmo e nem catorna. Cê acha que é tudo o ensaio e cê é só pôs. Ei, sinceramente eu vou te alotar. Embaixo da terra, relaxa que já já você para lá. Ei, eu faço improvisado. Sou cante MC contra poder, MC contra jurado. Aê, família do fãs é batalha de rima. Por isso que eu chego com o meu nível acima. Manoel, vim igual vou estar running. Cinco papos até, eu só te mando um punchline. Ei, esse é minha glória. Então cê fica furtido, eu vou te mostrar o porquê da minha história. É porque ela foi cumprida. Num lugar onde uma batalha era assistida. Todo mundo tava vendo mudar várias vidas. Cê só era o favorito da sua torcida. Maruque não, eu já passei junto. Antes da aldeia eu já era o maior campeão do Santa Cruz. Aê, nunca me resolveu. Antes do Santa Cruz eu dominava a Rúdida. Aê, não leva a mão. Uma filha de quebrada. É o maior campeão do Zan, o MC não entendendo nada. Olhando e dando risada. Não leva a áudio, troca, tira e uma pá de nada. Ah, cala a boca, isso é fácil. Olha quem tá tirando a história do Santa, o MC Novato. Ah, para por isso. Faça o meu papel. Olha a grande história dele. Al, Al, Al. Al, Al! Bate ela ali! ... ... ... ... ... ... ... O Brasil é um país que vai ficar fora. Você é bom, mas não vai é nada, não vai é todo o presidente, é da sua fé. O Brasil é um país que vai ganhar o país que vai ganhar o país que vai ganhar o país. E não, você não acontece, entendeu? Porque está o que vai ganhar o país que não vem comigo. Porque é doido, e não, eu amo você. Vem cá, tudo assim, vem aqui na saia do mestre do nome. O Brasil é um país que vai ganhar o país que vai ganhar o país que vai ganhar o país. Mas a parte que n cousininha, agora você ta falando o que o maior da Bahia à drauf de você, punida, são os vistas! O rei do novo ta acertado por umaußen chute! 1, 2, 2, 3, 2 university! 12, 13, 13, 13, 14, 15émie brasileiros! O rei do tempo está acertado por umajciez, Eu profatei esse prêmio, mando te acertar. O rei do tempo é aבה nas suas ceezes, Você pode falar o que eu sou uma ideia do jogo? Ainda não, 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 não. O que a gente tiver agora é o máximo pra você Eu tenho uma bagada pra gente te dizer Tô falando, que aqui na nossa vida Na terra, que eu falo, que fora de uma cela Que costura do pessoal A gente não vai levar ninguém na costura A gente não favorece a gente na costura Vocês não vão entender o foneu, como eu falo A gente não vai ser o foneu no nosso povo A gente não vai levar ninguém na costura A gente não vai levar ninguém na costura A gente não vai levar ninguém na costura A Africa, se eu Shoot, você na tua notaséral Todo eu erro sem cortar, a chartalafariado E quando ele só observar se concentrar Só você não ter a vida no do discurso O órgão genital Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem É que fraco, você é fraco Eu não sei nem o que eu vou encaixar Mas eu tô vendo que você tá tentando Até me intimidar Sendo que eu vejo medo no seu olhar Não posso fazer muito mais que rima Muito mais que improvisa Só por isso tem que o Zinha tá nessa matina Ela sempre muda o clima Você é gordinho ou eu sou gordona Tão bozão de gelatina Faz favor, não vem me forjar com esse papinho Que eu sou o hip-hop e eu mantenho no meu caminho Cê tá ligado que minha rima é bem ligeira Rima sério comigo que aqui não tem brincadeira Rima sério comigo que aqui não tem brincadeira Rima sério comigo que aqui não tem brincadeira Finalidade do seu medo, vejo no olhar Vou te ensinar ou parte da barra funda Que o mundo é grande e não gira em torno da sua bunda Que rima linda, você falou que aqui não é brincadeira Pois contra a deviozinha sua rima tá a puta Que puta hipocrisia desse MC Como não é brincadeira se eu sou nevinha Essa montanha russa Faz favor, não é que essa brincadeirinha Vou batendo em você ou acabo com a deviozinha Que rima linda O prato fez instrumental Acho ela linda mesmo, então tenta fazer uma igual Olha só de copiar Por isso que até não chega para se expressar Fazer uma igual eu sou potente Olha o meu físico, olha o que eu faço Olha de prata e de fêmea aí Japão, mas tudo o que cê fala é do seu físico Eu não consegui ver você no seu eu lírico Ô amigona, nessa rima você sai morto Entendi que nada a gente torna o seu porro Ele mandou a mesma rima Ele mandou a mesma rima e é da fita epigrido Que puta hipocrisia, por isso a cultura é... Você não entende, a cultura é estreita Na próxima deve eu dei Eu mando a mesma rima, aí eu sou no cruzão Aí cê fala da puta ao round gay e cê nenão A satisfação, tema do UFNP Segunda vez que eu batalho com você Na primeira deu ruim Você fudeu Vem jamais se aposentar e ganhou o seu Mas eu sabia que você chega tranquilo Se não você que vai se aposentar Porque você sabe que eu chego tranquilo E já vim pra te amassar Me olhando o cu daqui Mas tá me olhando o cu de lá Vou fazer o de lá cegar Pra você parar de me olhar Tá bom, você foi sem argumento É que um eu olho pro seu olho O outro eu olho pra cara fazendo Um é no cruzão Pega a visão daquilo que cê fala FL tá chegando calmo E mandando você vai pra bala Eu não vou me aposentar Sou MC de quebrada Favela do sonarguilheiro Sem carteira assinada Cê não entendeu que meu bonde é arruaça Assinada é meus praça É a quadrilha da fumaça É a quadrilha da fumaça Cês deram pra entender? Favelado pra caralho do bonde do narguilheiro Ah, corre de graça Ah, corre de graça Ah, sua irmã tá indo Golzinho a fumaça Troca levada Troca levada Só que você se perdeu na labuta Volta pra cruz Porque Jesus também andava junto com as prostitutas Mesmo que você não tá entendendo O que é muito fácil tá do lado forte Pois eu não entendo só tem que me ouvir Sai, eu fico do lado dos estratos E empresto minha força pra seguir Calma, 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 calma Não vou ficar insistindo no que nem polui Não queria falar do bagulho sobre só Mas só que aí você não pegou o lado ruim Cê tá querendo um papi me tirar Nas ideias nós sabíamos me trocar Mano, lá onde cê mora Filha da puta É o jeito que cê quer te parar É o jeito que a gente cobrar o errado E hoje você é cobrado Você tentou mandar uma ideia Só que você tá fechando com errado Dentro da minha quebrada Sabe o que acontecia numa improvisada Quando chamava de filha da puta Era a hora que nós cairíamos ao corralho